Olá, você que me acompanha, o Cigano Iago Duran, muito obrigado. Obrigado por deixar eu entrar no seu aplicativo, no seu celular. E obrigado por me aceitar na sua residência. Me chamo Cigano Iago Duran, de Lúcia Fealta Magia. Trabalho com rituais de magia brancas e magia negras. Hoje eu tenho um tema pra você. Por que o Cigano Iago Duran é o único cigano, bruxo, mago, feiticeiro? E por que os seus trabalhos têm resultados. Mas antes de comentar sobre isso, vamos para a vinheta. Vem comigo. Eu sou o Cigano Iago Duran, sempre falo nas minhas lives ou também nos meus vídeos que o Iago Duran, de Lúcia Fe, é o único cigano no mundo, bruxo, mago, feiticeiro. Isso que me faz a diferença entre alguns ciganos. Mas em antemão, quero mandar um abraço a todos os ciganos do Brasil e do mundo. E mandar um opachá e um anamastê pra todos. A diferença é que eu percorri um caminho diferente. Um caminho da magia. E por ser cigano feiticeiro, me proporcionou um campo de força bem maior do que eu imaginava. Hoje os meus rituais são feitos com muita força. E eu trabalho com matança de animais, de quatro patas e de penas. Os trabalhos do Iago Duran, ele tem um prazo muito rápido. Por isso que a demanda de pessoas, a minha procura, se tornou muito grande. Meus trabalhos são trabalhos diferenciados, aonde se tem uma preparação. Há uma preparação completamente pro Iago. Há uma preparação completamente pros meus trabalhos. Nós passamos um período pra executar uma amarração, uma abertura de caminho, algum trabalho com muita força. Por isso que o Iago hoje se tornou um grande feiticeiro. E tendo um patamar de retornos, de amarrações e trabalhos de abertura de caminho, destruição. De uma forma muito surpreendente. Então posso dizer a você. Se você quer realmente algo que possa mudar sua história. Não algo que seja um trabalho simples, mas um trabalho que realmente mude mesmo a sua história. Você tem que procurar uma pessoa especialista. E eu vos me indico pra isso. Trabalho numa magia diferenciada. Eu trabalho com São Cipriano. Além de fazer os feitiços do livro de São Cipriano. Eu tenho os pergaminhos que estão em minha posse. Tá? De São Cipriano. Trabalho com o poder da Lilith. Que é um poder da deusa do amor. Trabalho com Lúcifer. A qual eu tenho um pacto. Um pacto de sangue com ele há muitos anos. E carrego a origem cigana. Nas veias. E isso me dá um comportamento diferenciado. Hoje sou reconhecido no Brasil. E fora do país. Como um grande feiticeiro. Também quero falar que essa linha tá. Que lá no meu Google. Se você entrar lá. Cigano Iago Duran. Vai ter a linha. Se você colocar imagens. Vai ter as fotos minha. E vai aparecer uma pessoa se passando por mim. Então. Essa pessoa que tá com um leque de... De cartas douradas. Um cigano magro. Não sei o seu nome. Não é o Iago Duran. Então. Se você entrar em contato com ele. Ele se passar por mim. Não. Feche com ele. Só com o Iago Duran. Então. Esse também é um dos pontos desse vídeo. Eu entrei no Google. E já coloquei no meu Facebook. Você pode colocar lá. Cigano Iago com H.I. A.G.O. E lá vai ter um comentário sobre essa foto. Até pedir pra esse cidadão. Excluir essa foto. Para não dar problema pra ele. Por problemas de edição. Eu tenho meu patente. Eu sou patenteado. Como ele não é patenteado. Eu tô dando um prazo pra que ele tire. Então ó. Cigano Iago Duran. Ele é. Único. Tá. Não existe. Outro cigano Iago Duran. O Iago que vos fala. Sou eu. Tá gente. O Iago que vos fala. Sou eu. Trabalho numa alta magia. Numa magia totalmente diferenciada. Trabalho também com magia branca. Mas eu sou especialista em magia negra. E pra finalizar este vídeo. Quero dizer pra você que deseja. Deseja que este mês de fevereiro. Seja completamente sucesso. Eu ensino um feitiço na magia negra. Vocês vão comprar sete cabeças. Sete cabeças. Você vai num açougue. Você pede sete cabeças de galinha. E você vai precisar de uma agulha. Normal de costura. E uma linha. Preta. Você vai transferir as cabeças das galinhas. Quando você colocar as sete cabeças inferiadas. Você vai levar essa agulha. Pra uma mata. Tem que ser mata. Tá. E colocar num pé de árvore. E enfiar a agulha. E entregar. Para uma entidade. Chamada. Léceter. Léceter. Que é um demônio. Léceter. Léceter. Esse demônio. Vai buscar. Essas cabeças. Não é que ele vai comer aquelas cabeças. Vai ter momentos que o animal vai comer. Léceter. Ele vai buscar. Então. Você vai entregar. Para esse demônio. Entregando esse tipo de. De trabalho. Para esse demônio. Que é um das falanges. De Lúcifer. Você faz um pedido. Para qualquer. Forma. Qualquer item. E a sua vida vai ser realizada. Então. Aqui embaixo. Vai ter as inscrições. Do meu canal. Alguns números. Saiba. Sete cabeças de galinha. Numa agulha. Com uma linha preta. Entrega no pé de árvore. Entrega para essa entidade. Diabólica. Isso serve para amor. Destruição. Abertura de caminho. E a tua vida vai se abrir. Eu sou Iago Duran. Muito obrigado. Sempre acompanhe meu canal. E estarei com grandes novidades. Um fora que abraço. Desse cigano que vos abraça. Cigano Iago Duran. Um beijo de luz. E até o próximo vídeo. Eita.